Bruna, pode iniciar, já temos em torno de 100 pessoas conectadas, ok? Obrigada, Júlio. Já explica do Q&A para eles e estamos aqui dando suporte, tudo bem? Obrigada, pessoal. Então, vamos dar início, já são duas e três. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todo mundo que veio assistir esse webinar. Meu nome é Bruna Erlandson, para quem não me conhece ainda, eu sou embaixadora do Crossref aqui no Brasil, junto com meu colega Edilson Damasio, que acho que todo mundo aqui já conhece. E o Edilson está presente aqui também no webinar de hoje. E ele vai me ajudar, enquanto eu apresento, ele vai me ajudar respondendo vocês, as questões de vocês, tanto durante o webinar, fiquem à vontade para perguntar, o Edilson vai estar de olho, e depois também a gente pode fazer uma sessãozinha de perguntas e respostas, e o Edilson está aqui para ajudar. Além do Edilson, gente, a gente está contando com a presença de mais dois membros da equipe do Crossref, a Susan e o Isaac. O Isaac, inclusive, ele é da parte técnica, ele dá o suporte técnico para o pessoal. E eles também estarão respondendo vocês aqui durante o webinar. Quem quiser escrever uma pergunta em inglês, se sentir à vontade, legal, pode mandar. Se não, vai em português mesmo, que a Susan e o Isaac, e o Edilson, né, nativo, mas eles estão trabalhando com a tradução simultânea lá, e eles já respondem em português mesmo. Quero fazer um pedido muito importante, tá? Aqui no Zoom, gente, tem uma função, eu não sei se fica na parte de cima ou lá de baixo para vocês, que é question and answers, tá? A letra Q, E, A, né? Eu peço que as perguntas sejam todas escritas lá, tá? O motivo é muito simples. No chat, fica muito... As perguntas podem se perder, é um pouquinho mais difícil de administrar. Em question and answers, a gente consegue exatamente isso, administrar o que foi respondido, o que está pendente. E mais legal ainda, a gente consegue exportar a dúvida de vocês para um arquivo depois, e deixar isso disponível para todo mundo. Aproveitando, quero já dizer que o webinar está sendo gravado. Os slides, a gravação e as perguntas que estiverem no question and answers, tudo isso vai ser disponibilizado para vocês. Tanto por e-mail, para quem se registrou, como no community forum. Mais para o final da apresentação, eu mostro onde que é isso, para que todo mundo consiga acessar posteriormente. Que vai ser necessário, tá? Esse webinar, a gente vai apresentar o Crossmark, para todo mundo saber o que é, como funciona, qual que é a cara desse serviço, que é uma novidade para todo mundo, né? Mas assim, não é uma coisa que vocês vão conseguir ficar implementando enquanto eu falo. É uma coisinha que vocês vão ter que fazer depois. Então, acessar todo esse material vai ser indispensável no futuro, tá? E vai estar tudo disponível. Bom, vamos lá, então. O webinar de hoje, como eu já disse, é sobre o Crossmark. E o Crossmark... Desculpa, gente, por favor. O Crossmark é um serviço do Crossref, que serve para ajudar a administrar e informar mudanças no conteúdo publicado. Quando eu falo conteúdo, eu gosto de pensar em artigo publicado, tá? Que, na verdade, acho que nosso público aqui, nesse webinar, é feito basicamente de editores ou de equipe editorial de revistas científicas. Então, eu gosto de pensar que, assim, quando eu falo conteúdo, eu estou falando de artigo, no nosso caso. Então, ele ajuda a administrar e informar mudanças no artigo publicado. Opa, próxima. Um minutinho. Ah, ok. Depois de um artigo ter sido publicado, o conteúdo desse artigo pode precisar de alguma alteração, o que é completamente ok, não deve ser visto com maus olhos, tá? No entanto, gente, qualquer alteração ou correção, seja o que for que foi feito nesse artigo, precisa ser informada ao leitor, né? O leitor desse artigo, quem está a sessão desse artigo, ele precisa ter a certeza de que o artigo que ele está lendo hoje é o mesmo artigo que ele leu quando ele achou essa pesquisa, sei lá, semanas atrás e ele fez essa leitura também, que não teve nenhuma mudança, né? Ou se teve, ele precisa ficar sabendo que mudança foi essa, por motivos óbvios, né? Essa possível alteração, gente, pode ser, que ele pode sofrer esse artigo, pode ser uma simples correção, né? Uma no conteúdo, alguma correção no texto, no gráfico, que o artigo possa ter. Pode ser uma atualização no dado da pesquisa, tá? E essas duas opções, tanto atualização como correção, são as situações mais comuns e corriqueiras que existem no Crossmark, né? E a gente sabe disso, né? Todo mundo aqui, acho que tem alguma revista e sabe do que eu estou falando. E também pode ser algo mais sério e que também é menos comum, menos corriqueiro, ainda bem, né? Que é o caso de uma retratação. Mas em todos esses casos que eu citei, a gente tem que deixar os leitores informados, eles têm que saber que eles estão acessando a nossa revista, nossos artigos, e que eles podem confiar no que eles estão lendo, né? Que nada que vai ser mudado, vai subir um PDF ali depois, simplesmente fingir que nada aconteceu. E ele precisa confiar no que ele está citando, né? Porque ele vai citar essa revista, esse artigo depois. Eu queria dar uma dicasinha sobre retratação. Eu não conhecia também esse blog. É um blog que se chama Retraction Watch. Eu vou pedir para o Gilson depois colocar no chat para vocês conhecerem. Fiquei conhecendo também quando fui preparar esse webinar aqui com a Susan. E esse webinar, esse blog, ele cita várias situações, tá? De retratações. Ele menciona artigos retratados e problemáticos, mas é uma forma gostosa de ver isso. Queria deixar isso só como parênteses, uma dica para vocês, porque é bem legal. Então, tá. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês. Quem que usa o Crossmark, né? Quem é responsável por esse serviço? Fora do Brasil, a gente sabe que as revistas lá fora, normalmente elas são cuidadas por publishers, né? E esse não é o cenário da gente aqui, né? Existe, sim. A gente tem revistas que são feitas pelas Springer, as Evir, enfim. Mas, assim, o cenário nosso é um pouco diferente. A maioria das revistas, e vejo isso pela BEC mesmo, que ajuda vocês a conseguirem o prefixo de DOI, são revistas que são cuidadas pelo próprio editor-chefe ou uma equipe editorial própria. São essas pessoas, tá? Que vão cuidar do serviço. O que eu quero dizer, assim, não é o autor. Não é uma função do autor, né? Cuidar desse serviço, fazer essa retratação, enfim, a errata. É do jeito que vocês provavelmente já fazem, né? Se o artigo está errado, precisa ser retratado ou corrigido, o autor, às vezes, informa a necessidade, mas quem cuida disso é a própria revista, não é o autor em si. E com o Crossmark não é diferente, tá? Ah, eu queria deixar claro também que a gente tem essa ideia de que eu, pelo menos, desde que eu entrei nesse mundo editorial, eu sempre fui informada de que é errado, errata, que é muito ruim pra revista, e a gente tem que mudar isso. Não há nada de errado em corrigir um artigo, não há nada de errado em formar uma retratação. Pelo contrário, né, gente? Isso é o correto, né? Só que tem que ser feito da forma certa também. Então, ninguém aqui, né? Isso não é novidade pra ninguém, a necessidade é de errata, de correção, de retratação. E aí vocês podem estar me perguntando, então, qual é o problema, né? Já que todo mundo já está cansado de saber que isso existe e que, quando necessário, precisa ser feito. O problema, gente, é que essas atualizações, essas erratas, essas retratações, elas são apresentadas de diferentes formas. Se eu entrar no site da Cielo, a Cielo tem a própria normazinha lá pra mostrar como que faz a retratação do artigo de uma revista que esteja indexada na base. E uso o prefixo de DOI deles, tá? Se eu entrar na minha revista, vai estar de outra forma. Eu vou lá no JTES da minha revista, eu coloco um balãozinho do lado direito. Na revista do Edilson, pode estar lá no rodapé da página. Enfim, cada um coloca de um jeito, né? Acaba indo, sei lá, sendo uma opção do designer que cuida da página, do próprio editor. Não há consistência, não há padronização nessa informação, tá? E o problema é exatamente esse. Aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês um exemplo de um artigo qualquer aqui, que tem uma errata. Nesse artigo, a gente vê que a gente entra no site da revista, essa é a parte, é o que a gente chama de landing page, tá? É quando você entra no artigo da revista e aparece esses metadados, o título, o autor, o DOI, o abstract, às vezes as referências, a gente chama isso de landing page. E aqui nesse webinar, eu vou chamar isso de HTML, tá? Vamos combinar isso pra ficar mais fácil. Então, sempre que eu falar em HTML, eu vou estar falando em landing page. E sempre que eu falar em PDF, eu vou estar falando do artigo diagramado, tá? Então, nesse caso, nesse artigo, a gente vê que a revista publicou uma errata e legal, deve estar do jeito certo, está mostrando quando a errata foi publicada e aí é só, simplesmente, eu comparo com o dia que o artigo foi publicado também e eu sei, eu estou bem informada. Só que aqui tem um probleminha, né? Quando eu baixo o PDF desse artigo, se eu sou uma leitora e eu estou pretendendo estudar isso um pouquinho mais tarde, baixei no meu computador esse PDF, lá não vai ter nenhuma... Pode ser revista que revistas façam isso também, mas não são todas. E é justamente esse o problema. Não está lá a errata marcada no artigo e a informação de que há uma errata está simplesmente na landing page, no site do artigo. E isso é muito ruim, né? Porque se o autor simplesmente... O leitor, desculpa, simplesmente não lembrar que tinha essa errata, vai passar despercebido. Isso é muito fácil, né? Passar despercebido. Aqui, nesse caso, a gente tem uma situação parecida também, só que aqui, nesse caso, são artigos retratados, né? Você vê aqui no print que tem atrás, a revista escolheu colocar em caixa alta, retract article, antes do título. Legal, é uma forma de mostrar, está chamando bastante atenção, está informando que o artigo é retratado. Na outra opção, aqui do outro artigo, tem um banner vermelho, com exclamação, também é chamativo. Mas o que a gente está vendo aqui que não tem padronização? O que eu quero deixar claro é que, assim, nenhum autor entra numa revista para fazer uma pesquisa, para ler um artigo, buscando essa informação, né? A gente não entra na revista, porque deixa eu ver aqui se tem alguma retratação escondida em algum lugar no site, se tem alguma errata para eu saber que eu posso confiar nisso. Ninguém faz isso, né? E como cada publisher, cada base, cada revista põe em um lugar diferente, a chance disso passar sem ser percebido pelo autor é muito grande. Então, a solução para isso foi o Crossmark. O Crossmark, gente, foi uma demanda dos próprios membros do Crossref, tá? No mundo inteiro. Eles solicitaram que o Crossref fizesse uma, criasse, desenvolvesse uma solução para esse problema. e o Crossref vem em 2012, ele lançou o Crossmark. Não é muito popular no Brasil ainda, espero que a partir desse webinar passe a ser popular, que todo mundo use, porque é, de fato, um serviço muito legal. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre... Opa, peraí, sobre ele. Então, tá, foi lançado em 2012. O Crossmark é um botão. Logo aqui acima, na frente do título, solução, Crossmark, tem esse check for updates. Isso é um botãozinho, tá? Esse é o famoso botãozinho do Crossmark. Mais para frente, a gente vai ver que tem outros exemplos, né? Vou mostrar para vocês, é uma coisa que vocês podem escolher. Mas esse botão, ele é incorporado tanto no HTML, que é aquilo que eu falei para vocês, o site da revista, a landing page, como no PDF do artigo, tá? Esse botão, ele é um botão clicável. E quando você clica nele, vai aparecer as informações que você precisa passar para o autor, né? De correção, retratação, seja o que for. Eu vou mostrar de forma bem visual nos próximos slides. E, além disso, vocês vão ver também que a gente vai poder colocar informações a mais, né? Para dar uma incrementada nas informações sobre o artigo. É uma ótima forma de informar seu leitor sobre o status do seu conteúdo. E, além disso, como o botão é colocado também no PDF, essa informação extra aparecerá no artigo também que não estiver no site. Então, aquela situação que eu mencionei antes, o autor baixa o artigo em PDF no computador para ler posteriormente e, se ele está conectado na internet, ele pode acessar esse artigo um ano depois. ele clica no botãozinho do crossmark e ele vai estar com a atualização se houve, dentre si, um ano alguma mudança nesse artigo, ele vai ser avisado pelo botãozinho, tá? Ele vai clicar no botão e vai aparecer lá a notificaçãozinha e vai deixar ele ciente de se teve alguma coisa que aconteceu com esse artigo e, se sim, o que foi e quando, né? Então, assim, isso é muito bom porque a informação ela viaja junto com o PDF. Então, tá, só para mostrar. Antes, esse botãozinho aqui, eu voltei no slide anterior, esse é o botão do check for updates do crossmark. Clicou nele, quais são as três opções de visualização que vocês podem ter? Essa daqui, espera só um minutinho, essa daqui é uma das opções, tá? Vai aparecer uma janelinha verde dizendo document is current, que mostra que o documento ele tá legal, tá current, tá atual, né? Não aconteceu nada com esse documento, ele não foi corrigido, não foi... Não aconteceu absolutamente nada desde o dia que ele foi publicado. Essa é a janelinha mais comum que a gente vai ver de todos os artigos, vai ser mais comum sempre. O crossmark, gente, uma coisa importante, era uma dúvida até que eu tinha, não sei se outras pessoas teriam também. O botãozinho do crossmark vai em todos, em todos os artigos, em todos os PDFs e em todos os artigos. Não é só no artigo que possa vir a ter uma correção, que possa vir a ter uma retratação. Publicou o artigo, tem que colocar o botãozinho, já publica com o botãozinho e aí, caso o artigo seja ok, não tenha nenhuma mudança, ele vai aparecer com essa informação dizendo que ele é current, né? Aqui vocês vão ver depois, eu vou mencionar isso com mais calma, porque além do documento scan, vocês estão vendo que tem mais algumas informações, né? Eu consigo clicar em authors, clinical trials, funding, informação de licença, eu consigo adicionar uns metadados adicionais ali para deixar, enfim, uma informação mais à mostra ali para o leitor. Isso é opcional, tá, gente? A gente vai voltar a falar disso, mas eu só quero mostrar que existe essa opção. a segunda opção de janelinha que vocês podem ver ao clicar no botão, updates are available. Então, essa janelinha amarela é não tão comum quanto a verde, mas é a segunda mais comum, que mostra que esse é um artigo com atualizações. Então, gente, é a mesma coisa, tem um alerta ali em amarelo, o autor, ele clicou, ele viu isso, o que ele pode fazer? Vocês podem ver que logo abaixo ali do updates are available, a data da correção, 29 de fevereiro de 2012, e logo abaixo tem click to view correction, e tem um DOI. Isso porque toda correção que vocês fizerem, vocês vão dar um DOI para essa correção, tá? E é esse DOI que vocês vão linkar o crossmark, vocês vão fornecer quando vocês forem depositar um DOI, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente também, e é o que vai linkar o artigo original, o artigo, a pesquisa em si, com a correção, retratação, seja o que for. Então, tá aqui ali com um DOIzinho, se eu clicar nesse DOI, eu vou mostrar esse exemplo também depois, vai aparecer o que foi corrigido. E a menos comum, mas super importante, não menos importante, o quadro vermelho, que mostra uma retratação, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tem a data da retratação, em vermelho para chamar bastante atenção, né? Já que é um caso mais sério. E ali é a mesma coisa, a retratação vem com um DOI, porque vocês vão ter que publicar essa retratação em algum lugar, tá? No site da revista, tanto em HTML ou em PDF, fica a critério de vocês, mas tem que ser dado um DOI, e esse DOI é linkado ao Crossmark, para ser fornecido no artigo, né? Esse DOI, ele é colocado no metadado do artigo, sabe? Quando vocês registram o DOI do artigo, vocês registram esse conteúdo, vocês colocam esse DOI da correção, e isso já faz um link automático. Para quem viu o webinar do Edilson semana passada, sobre registro de conteúdo, ou para quem não viu, mas conhece, existe uma ferramenta muito maravilhosa do CrossF, que se chama Metadata Manager, que ela é muito fácil de publicar, de registrar conteúdo, né? Registrar artigos, validar o DOI, e uma das janelinhas do Metadata Manager, é um dos fields, um dos campos que você preenche, é do Crossmark, que não é obrigatório, você consegue depositar um DOI sem colocar essas informações, mas se você usa o Crossmark, aí é muito fácil, porque dali está tudo muito mastigado, você coloca exatamente as informações que você quer que apareçam nessa janelinha, o DOI da retratação, no caso, e o CrossF faz o resto por você. Ok, esse aqui é um exemplo do quê? É um exemplo de um artigo, esse aqui é um exemplo de um artigo com uma correção, tá? Aqui a gente tem aquele botãozinho do Crossmark ali, isso aqui acho que é um HTML, acho que nem é um PDF, mas é... Não, acho que é um PDF, sim. E está ali o botãozinho onde a gente pode clicar e ver o que aconteceu com esse artigo. Eu cliquei nesse artigo, gente, no botãozinho, e apareceu essa... Como eu disse antes, era um exemplo de artigo com correção, apareceu a janelinha amarela, né? E é aquilo que eu disse, com a data da correção e com o DOI. Eu cliquei no DOI para mostrar para vocês o que aparece de fato, né? E eu descobri qual foi o erro desse artigo, né? E ali do lado eu coloquei para vocês verem. A revista em questão colocou esse quadradinho que está em amarelo aqui do lado, com a correção, a revista colocou isso no site, tá? Em forma de HTML mesmo e deu um DOI para essa URL. Então, através do Crossmark, eu vi que, o quê? Sei lá, no eixo X da figura 5 tinha alguma coisa errada. Então, o leitor que está lendo essa pesquisa, ele está avisado do que aconteceu, né? Bom, vamos lá. Nesse caso, é um outro artigo, é um outro exemplo, tá? Isso aqui também é no HTML, é uma revista de acesso fechado, então não tem o PDF aqui. Mas se você clicar no botãozinho do Crossmark, você vai ver que tem uma retratação. Nesse caso, eu não cliquei na retratação para ver. Mas tem ali o DOI e o autor que estiver lendo... o leitor, me desculpem, que estiver lendo essa pesquisa vai saber que tem uma retratação a respeito desse artigo. Tipos de atualizações. Esses tipos de atualizações, gente, como eu disse agora do Metadata Manager, para quem usa, quem não usa, comece a usar, porque é muito bom. E vocês podem usar também para artigos antigos, tá? Então, assim, por mais que você tenha... queira fazer... implemente o Crossmark, queira usar num artigo antigo, pode abrir esse próprio artigo antigo no Metadata Manager e fazer a adição, né, de metadados extras. E lá, em... Todas essas opções que eu estou mostrando para vocês, de 1 a 12, elas aparecem também num drop list, no Metadata Manager, tá? E vocês podem escolher esses tipos de correções, né? Uma expressão de preocupação, uma correção, uma retratação, enfim, o que mais adapta ao que está sendo corrigido ou atualizado ou refratado no artigo. Se, em algum... Se, por algum caso, não... O que você quer fazer... Não consegui nem pensar num exemplo disso, mas não cabe em nenhuma dessas 12 atualizações, não tem problema, existe a opção More Information, Mais Informações, basta clicar e colocar o que você quer passar para o leitor. Gente, importante, atualizações não devem ser feitas com erros de formatação, digitação. Esse tipo de erro que não mexe no conteúdo, que não atrapalha a interpretação do trabalho, não precisa dessa preocupação, né? Nesses casos, não há problema nenhum em simplesmente editar o HTML, refazer o PDF e subir de novo no site, tá? Isso não é uma má prática, é ok, desde que seja um erro de formatação, digitação, diagramação e que não esteja interferindo na interpretação do trabalho, tá? Eu acho que... Eu acho que isso não é novidade para ninguém também. Então, tá, as melhores práticas do Crossmark. O botão deve ficar sempre acima, perto do título, tá? Os metadados, quando vocês colocarem a informação, né, do que está sendo atualizado, enfim, devem ser sempre muito claros. Isso não só para o Crossmark, tá, gente, mas em qualquer registro de conteúdo que vocês fizerem com o Crossref, se preocupem com isso, com os metadados serem sempre informados de forma muito clara e correta, né? E atualizações oportunas, que é o que eu disse agora há pouco sobre se é realmente necessária, né? Um erro de diagramação, de não ser necessário. Agora tá. Então, uma parte que todo mundo acho que quer saber, acho que até agora a gente já entendeu para que serve, o que é e como é o Crossmark, né? Que cara que ele tem. vamos para essa parte que é como começar. A primeira parte, você vai ter que se inscrever. O primeiro passo é se inscrever. Esse passo é para todo mundo, tá? Tem que enviar um e-mail para o membro arroba o Crossref.org, preferencialmente em inglês, solicitando a ativação do serviço Crossmark para o seu prefixo. Então, eu queria deixar também claro uma coisa aqui. Tem muita revista aqui que tem o prefixo próprio, né? Nesse caso, só um minutinho, gente. Desculpa. Tem muita revista com prefixo próprio e nesse caso a própria revista pode solicitar se o prefixo for da instituição é a instituição quem pede e se a sua revista for, por exemplo, indexada na Cielo e você use, e você está usando o prefixo da Cielo 1590, nesse caso não tem como a sua revista sozinha ir lá solicitar o Crossmark. Nesse caso, é a Cielo, a base Cielo que tem que fazer essa solicitação e passar a utilizar o serviço. Sei que estão começando a implementar esse serviço em breve, quem está aqui, eu não sei quantas pessoas aqui são revistas Cielo, mas é um plano futuro para a Cielo implementar o Crossmark e, nesse caso, a revista não tem o que fazer. É aquele lance que eu falei do publisher cuidar disso. A Cielo seria um publisher cuidando disso. mas como eu sei também que a grande maioria aqui não usa, tem até inclusive revistas, muitos serviços que eu conheço que estão na Cielo mas usam um prefixo próprio, então, nesse caso, o detentor do prefixo solicita ao Crossref a ativação do serviço Crossmark. Não dá para fazer isso sozinho, não dá para pular essa etapa, essa é uma ativação feita internamente no Crossref e eu já fiz isso para uma revista minha, eu mandei um e-mail para esse e-mail mesmo e em dois dias eles retornam simplesmente dizendo ok, a sua revista está apta a usar o Crossmark. Você não tem que fazer nada, não existe, eu sei que o co-authenticate com o similarity check a gente tem que ter um URL crawled, algumas coisas assim, com o Crossmark você não precisa fazer nada, qualquer revista pode solicitar esse serviço. O serviço, gente, essa é uma boa novidade também, desde o comecinho desse ano não tem custo nenhum, ele é um serviço gratuito, antes ele tinha um custo mínimo, irrisório, sei lá, de centavos de dólar, mas está completamente gratuito agora, o que é good news. E ok, feita essa primeira etapa de se inscrever, vocês vão receber um e-mail em uns dois dias, mais ou menos, dizendo que vocês estão aptos. A segunda etapa é criar uma Crossmark Policy Page e dar um dói para essa página. O que é isso, gente? Vocês vão criar no site da revista de vocês uma aba onde vocês vão citar a política de uso do Crossmark, tá? Eu vou mostrar e vão dar um dói para isso. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Nesse quadradinho aqui, à esquerda, exemplo de texto para Crossmark Policy Page. é um texto padrão, todo mundo pode usar esse texto e colocar no link. Isso aqui tem que estar disponível no site da revista. Isso disponível, você tendo isso no site da revista, você vai ter uma URL, vai ter um link para acessar isso a partir do momento que estiver online. E a partir do momento que você tem um link, você consegue dar um dói para essa informação. E é isso que você vai ter que fazer. nesse caso, o jeito de fornecer um dói para a Policy Page é acessando o Web Deposit Form, tá? Aqui tem um link no slide. Aproveitando, gente, eu queria dizer que esses slides vão ser enviados, aí todos esses links, eles estão linkáveis e aí vocês não precisam ficar anotando, vocês podem simplesmente usar os slides para seguir passo a passo. Ao clicar no Web Deposit Form, vocês vão abrir essa opção e existe uma opção ali, tem, né, enfim, análise de conferência, livro, reports, e tem a opção Crossmark Policy Page. Então, está bem facinho, você clica ali, você vai colocar o título, né, da Crossmark Policy Page, você vai colocar o dói que você criou, não há segredo para isso também, tá? Você vai usar o prefixo da tua revista ou aí você pode, sei lá, criar um sufixo Crossmark Policy Page e está tudo certo, de forma que vai ser usado uma única vez, já que é só daquele prefixo e tá beleza. E a URL, que é o link, né? Submit Policy Page ali no botãozinho e o dói está depositado, não tem segredo. O terceiro passo, depositar metadados do Crossmark. Os metadados do Crossmark devem ser depositados durante o processo de depósito do dói no Crossref, mas também podem ser feitos posteriormente no caso de conteúdo já depositado ou artigos já publicados. O que eu quero dizer com isso? Para quem usa o Metadata Manager, por exemplo, que eu citei já anteriormente e eu sou grande fã, quando você vai depositar um dói, né? Eu tenho um artigo novo, eu estou publicando ele e quero validar o dói e eu vou usar, no caso, eu vou usar o Metadata Manager como exemplo, tá? No Metadata Manager eu vou colocando todas as informações que eu quero, né? Registrar naquele artigo e ao final eu tenho o campo do Crossmark e aí eu posso colocar as informações. São várias informações, tá? Naquele campo, ele foi inclusive atualizado recentemente, surgiram mais opções de acesso, de acesso, não, de inclusão. Mas como tudo no Metadata Manager, nem tudo é necessário de preenchimento. Você pode colocar o quanto você quiser informar, né? Mas lembrando, assim, quanto mais rico o teu conteúdo, melhor pra você, melhor pro teu periódico, melhor pra tua pesquisa, maior visibilidade vocês terão. Então, assim, eu sou super a favor de que vocês depositem muitas informações ao registrar um conteúdo, porque, assim, vocês estão se beneficiando com isso, tá? É um carinho de vocês com a revista de vocês e vocês só estão saindo ganhando. No entanto, pra quem quer depositar o mínimo, existe um... o mínimo, a ser depositado. Tem que ser o DOI do conteúdo, do artigo, no caso, onde o Cosmax está sendo aplicado. Ele vai pedir isso como um dos campos a serem preenchidos, tá? O DOI da Crossmark Policy Page. Se vocês voltarem nos slides anteriores, onde eu mostro lá o displayzinho, né? O verde, amarelo, vermelho, onde tem ali a caixinha dizendo que foi atualizado, tá current, enfim. Tem ali, logo embaixo, o DOIzinho da Crossmark Policy Page. Aparece ali também, tá? E o DOI da atualização, quando houver, né? Então, assim, esse terceiro não é mínimo, né? Nem deveria ter colocado aqui, mas, assim, quando houver uma atualização, é ali que vai entrar também, tá? No depósito de metadados. Então, é isso. Tá depositando um DOI, já quer colocar essas informações no artigo, já quer que apareça ali, vai aparecer que o documento é atual, né? Vai aparecer o verdinho. Mas quer que apareça mais coisas, já vai preenchendo ali. Se você quiser colocar isso mais pra frente também, não tem problema nenhum. É só atualizar o metadado no Crossref. Como a gente já viu também no webinar do Edilson na semana passada, não há custo, né? Atualizar a informação no Crossref, enriquecer o seu conteúdo, não tem custo nenhum. Pode ser feito quantas vezes forem necessárias, inclusive. Adicionando mais informações ao Crossmark. Muitos metadados aparecerão automaticamente. Então, é aquilo que eu falei. Se vocês estão usando o Crossmark e estão depositando o DOI já, tem informação ali que já vai aparecer. Nome de autor, artigo, se você deposita o WorkCard, é uma coisa que já pode aparecer automaticamente. Então, isso é uma coisa que vocês não precisam se preocupar se vocês já estão depositando. Informações sobre financiamento, também tem no Metadata Manager, tipos de licença, tudo isso já pode aparecer se já estiver sendo registrado no momento que vocês validam o DOI, tá? Se esses metadados adicionais já estiverem sendo registrados no momento em que o Crossmark for implementado, não há nada mais que precise ser feito, ok? E se os metadados adicionais forem adicionados após a implementação do Crossmark, eles aparecerão automaticamente. É isso também. Então, assim, não é big deal, assim, vocês querem adicionar mais pra frente, é automático, né? A gente faz, a gente fornece informação, e o robôzinho ali do Crossref vai aparecer no displayzinho. Metadados customizados. Você decide o que quer incluir, é completamente opcional, é o que eu disse. A quantidade, o que está sendo informado de metadado, é opcional, tem o mínimo sempre, né? Mas o quanto mais, é o que eu acabei de falar, o quanto mais você informa, é melhor pra você, é um carinho que você faz com a sua revista. Então, e o que você quiser que apareça também no displayzinho, né? Quando eu falo display, eu não sei se eu estou sendo clara, é sobre o quadradinho lá que aparece, que pode ser verde, amarelo e vermelho. Eu vou chamar isso de display, tá? E o que aparece nesse displayzinho ali, nas informações extras, é completamente up to you, assim, vocês decidem. Aqui do lado tem um exemplozinho onde mostram lá o histórico da publicação, quando ele foi recebido, quando ele foi aceito. Dá pra colocar, gente, detalhes sobre o processo de revisão, se foi aberto, se foi fechado, single blind, se foi double blind. Você pode informar isso se quiser, se foi um artigo que passou por revisão de pares. Eu acho bem legal, eu acho bem legal fornecer esse tipo de informação. Pode ser que essas informações, elas estejam, obviamente, no site da revista, mas é assim, é um lugarzinho que está no artigo ali, num botãozinho do artigo que já passa para o leitor tudo isso, de uma só vez. A licença, que é muito importante deixar bem clara, né? Enfim, você pode colocar links ali, tem, nesse caso, material suplementar, e é isso, vocês podem, completamente, assim, critério de vocês, decidir o que vocês gostariam ou não de colocar, tá? Isso não é obrigatório. Então, assim, agora começa a parte um pouquinho mais técnica, tá? O Crossmark não é algo que você consegue, assim, uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento técnico, não vai conseguir, vai precisar de um apoio, de um TI, tá? e a partir de um apoio do TI você consegue implementar e aí, para usar o serviço, você não precisa de um apoio de TI, é só para implementar mesmo. Implementação, então. inserir o DOI no HTML, assegure-se que o DOI do artigo esteja integrado no topo do HTML e da landing page do mesmo, ou seja, do artigo. Isso deve ser feito em todas as páginas onde o botão Crossmark aparecerá. Aqui é o exemplo, tá? da tagzinha, nem sei se é assim que se chama, mas do que deve ser colocado no HTML. Esse DOI, gente, que eu grifei em grito e tá em azul, é um DOI, esse prefixo, é um prefixo do Crossref, tá? Então, assim, eu deixei ali para deixar claro que isso é uma coisa que vocês vão ter que trocar para o DOI de vocês, né? Da revista de vocês, do artigo de vocês. É um exemplo. O quinto passo é colocar o botão do Crossmark no HTML. Então, você vai adicionar o seguinte código, esse que tá abaixo, esse código de HTML que tá abaixo, na landing page do seu artigo. Novamente, landing page é aquela parte onde tá o HTML, o artigo publicado, mas não é o PDF. Para gerar o botão clicável do Crossmark. Aqui, novamente, gente, eu coloquei em negrito e azul o que deve ser mudado se quiser também, né? Eu vou mostrar para vocês que existem várias opções de botãozinho e, enfim, esse é um dos tipos de botãozinho que tem e se você quiser outro, você vai trocar essa parte do código. Aqui tem uns secadinhos, né? Que vão ser úteis para vocês depois quando vocês estiverem implementando, que a última versão é a V2.0. Vocês têm que se certificar que estão sempre utilizando a última versão. E acho que é isso. Vamos lá. Sexto passo, botão do Crossmark no PDF. É aquele botãozinho que a gente já conhece também. A gente tem que colocar no PDF do artigo. Pode ser feito durante a diagramação. E uma forma de colocar, gente, é pelo PDFMark, que é uma ferramenta de acesso aberto que pode facilitar a tua vida. E aqui a gente coloca, então, o metadado que é adicionado no PDF com o comando que está acima. e novamente deixei em negrito o que não é para ser utilizado no comando que é o DOI de exemplo do Crossref. Esse 10.5555. Ah, só uma coisa. Esse PDFMark aqui está linkável, então, quando vocês receberem o slide, é só clicar aqui que vocês vão acessar onde fazer isso. Aqui a gente tem alguns exemplos. Do lado esquerdo a gente tem um botão sendo aplicado na landing page no HTML do artigo, quando eu clico no título do artigo, às vezes o artigo até está inteiro lá, às vezes é só alguns metadados principais, o botãozinho está ali. E ali do lado é um PDF diagramado, é um artigo diagramado bem bonitinho e tem ali no topo, lembrando que tem aquelas melhores práticas do Crossmark, de onde colocar esse logo, não é em qualquer lugar, tem que ser sempre acima ou muito perto do título. E aqui é um exemplo de onde pode ser colocado, inclusive gostei muito desse exemplo. Sobre os botões do Crossmark, vamos lá. Esse PDF Stamp é aquilo que eu te falei, é a ferramenta que vocês vão poder usar e que está disponível, ela é gratuita. É importante que os membros usem o botão de forma consistente, garantindo que o botão se torne familiar aos leitores, isso é bom também. Gente, como qualquer logo no mundo, você não pode, existe até aqui um guia de boa utilização, mas como qualquer logo do mundo, você não pode simplesmente mudar a cor, mudar o formato, esticar, engordar, enfim, tem que respeitar o logo, até para que essa consistência que é tudo que o Crossmark prega seja efetiva. Então, assim, um leitor só de olhar para aquilo sabe que aquele logozinho é do Crossmark e ele sabe o que esperar clicando naquele botão. aqui são os exemplos de botãozinho, aí vai do gosto do editor, se ele quer usar em colorido, se ele quer usar preto e branco, com escrito, sem escrito, tem aquele botãozinho mais comprido, não são só esses, a gente até viu mais acima ali antes no slide anterior, no outro exemplo, tinha o botãozinho na horizontal, compridinho, enfim, isso é completamente critério de vocês escolher, tá bom, nesse slide vocês vão poder acessar os links que eu deixei com o botão em EPS para quem quer colocar no PDF, a melhor forma de colocar é um arquivo em alta, em EPS, vocês podem baixar o que vocês quiserem e também ali nesse próprio site, eu coloquei ali para vocês, vocês conseguem pegar o código HTML do próprio botãozinho para colocar na landing page. Estamos quase terminando, vamos lá, alguns dados legais, mais de mil publishers depositam metadados no Crossmark no mundo todo, são aproximadamente 12,5 milhões de DOIs, desses 12,5 milhões, por volta de 1% são atualizações, daí a importância de que sejam sinalizadas, faltou umas palavrinhas aí, de serem sinalizadas, e mais de 4 mil são retratações. Os benefícios, então assim, só resumindo basicamente tudo que a gente conversou aqui, o benefício do Crossmark, os leitores vão poder confiar no conteúdo que vocês estão publicando, que vocês estão divulgando, é muito conveniente, em um único lugar dá para acessar várias informações, caso vocês coloquem, decidam colocar mais metadados ali naquele displayzinho, funciona em ambos, em HTML e em PDF, que é aquele probleminha que a gente conversou, de alguns casos a informação ficar só na landing page e não ir para o PDF, a gente agora com o Crossmark a gente consegue em ambos, mesmo se o PDF não estiver no site, se a gente estiver baixado no nosso próprio computador, facilita que a citação seja feita mencionando a versão mais recente, é gratuito, o que não era antes, mas agora, e é gratuito não só para quem usa, o legal é que é gratuito também para o leitor, é importantíssimo isso, e maior disseminação dos seus metadados. Gente, eu vou passar agora antes da gente começar a conversar sobre perguntas e respostas, se vocês precisarem de ajuda, onde achar ajuda sobre o Crossref? Tem o Crossref, o suporte time do Crossref, tem o Shane, o Paul e o Isaac que estão aqui com a gente, o Isaac é o primeiro da foto, eles são super preparados, vocês podem, esse endereço que eu estou colocando aqui no slide, é um campuzinho de fazer pergunta online, vai direto para o e-mail deles, vocês preenchem lá na página da pergunta, e eles respondem máximo dois dias, eles são super atenciosos, e, enfim, só tenho coisas boas a dizer desses meninos, eles são muito bons. Mais ajuda, que pode ser importante, o site do Crossref, é bom dizer isso, que ele foi inteiramente reformulado, é um site que está em inglês, mas ele foi reescrito para uma linguagem mais amigável, então, assim, tinha, eu mesma aqui, assim, vivo estudando as coisas do Crossref, no passado, eu tinha muita dificuldade para entender alguns serviços, eu lia e relia e relia, e eu tenho facilidade com o inglês também, e algumas coisas simplesmente eram muito difíceis para eu compreender, e eles tiveram esse cuidado que eu achei muito legal, foi lançado esse ano, eles reescreveram o site inteiro, com o inglês mais fácil, com o inglês mais amigável, no site tem tudo o que vocês precisam, mas ainda assim, se surgir alguma dúvida, tem onde encontrar ajuda, o apoio técnico do Crossref, os três meninos que eu mencionei acima, o e-mail deles, se não quiser usar aquele link que eu deixei no slide anterior, é o suporte arroba crossref.org, ok? Essa página de webinars, tem todos os webinars que já fizeram, o Edilson, ele já, ele dá o webinar no Crossref há muito tempo, tá? Tem muito conteúdo gravado, esse mesmo vai estar lá nesse lugar também depois. Outras questões, esse e-mail é um e-mail também que a Susan responde, se eu não me engano, questões referentes a qualquer outra coisa que não seja técnico, não necessariamente questões técnicas, técnicas eu sugiro que escrevam direto para os meninos, mas outras questões referentes ao Crossref podem ser esclarecidas nesse e-mail, membre.crossref.org, e para quem quer um contato em português, a gente tem o Roberto, que atualmente é o funcionário da Beck Brasil, e ele responde por ele pelo e-mail doi.beckbrasil.org.br, o Roberto, ele é um funcionário ao Crossref também, ele sabe responder e ajudar todo mundo em português, o que pode ser muito conveniente. Eu e o Edilson, eu não estou deixando o contato meu e do Edilson aqui, no entanto, eu quero apresentar para vocês o Community Forum do Crossref, é esse o link, é um fórum, é muito fácil de se registrar, não tem muita burocracia, é nome, e-mail e pronto, e eu e o Edilson, a gente está muito presente nesse fórum, então assim, se você tem alguma dúvida, alguma dúvida, alguma questão que você queira esclarecer, posta lá no fórum, cria um tópico, e o legal ali é que a gente tem o suporte de todo o mundo do Crossref ali também, então assim, se eu e o Edilson a gente não sabe responder, o Isaac está ali, tem todo o pessoal do Crossref ali que pode nos ajudar também, mas assim, então eu não vou deixar aqui o nosso contato, meu e do Edilson, mas eu estou deixando aqui o Community Forum, queria muito que vocês fizessem parte, é muito legal esse fórum, as coisas ficam escritas lá e podem servir para ajudar pessoas, que tem gente que sempre tem aquele que está começando hoje, e vai ter sempre as mesmas dúvidas, então o fórum ele resolve isso de uma forma muito prática, a resposta fica ali e a gente está ajudando o outro, e ali é um jeito muito fácil de falar comigo e com o Edilson. Queria agradecer a todo mundo, aqui tem o Twitter do Crossref, quem quiser seguir, o blog, o e-mail novamente, eu vou deixar agora com o Edilson, para questões, perguntas, Edilson, está aí ainda? Estou sim, obrigado a todos por estar, obrigado Bruna por apresentar também o Crossmark, é uma novidade para nós, então temos muitas perguntas aqui, não temos muitas, mas são bem objetivas. Uma das perguntas de destaque seria a Miriam Marmontel, ela pergunta, essas alterações se referem também a, por exemplo, autorias, ou seja, se é preciso alterar a listagem de autores, depois do artigo publicado? Sim, se eles mudarem ou houver correção na lista de autores, então sim, esse é o mais aqui responde, você deve atualizar a lista de autores nos metadados também, tá, então, para aparecer no Crossmark tem que fazer uma atualização dos metadados também e ele mostra, então isso aqui é uma alteração, uma correção. Outra pergunta, assim, bem interessante, que foi feita pela Carla Pavanelli, é, boa tarde, no caso de implantar essa ferramenta, pode ser incluída em artigos já publicados anteriormente pela revista que tiveram erratas, por exemplo? Daí eu respondi que sim, tá, não somente os conteúdos que tenham erratas, né, correções ou outro tipo de atualização, mas também para todo o conteúdo publicado, a Bruna, ela apresentou que o Crossmark tem que ser utilizado para todos os artigos, né, vocês vão construindo isso com o tempo, mesmo para publicações anteriores, porque ele mostra o que? Ele mostra a situação não somente de correções, igual a Bruna apresentou, mas também informações adicionais, é uma pop-up cheia de informações, tem ensaios clínicos, licenças, revinculadas àquele artigo, então tem uma infinidade de informações que vão estar sendo carregadas na pop-up, entendeu? Por isso que a gente sempre fala de enriquecimento de metadados, que nós trabalhamos no webinar anterior de registro de conteúdo, a gente fala que vocês têm que enriquecer esses metadados, esses metadados enriquecidos, eles aparecem no Crossmark com mais informações também, tá? Fizeram uma pergunta sobre o Open Journal System, tá? Que é uma pergunta, assim, que todos fazem mesmo, né, em praticamente todos os webinars, se existe um plugin, ou existe alguma coisa que o OJS faz, não existe, tá? Isso aí pode ser desenvolvido pelo PKP posteriormente, mas por enquanto ainda não tem, então na verdade seriam, assim, mais questões de vocês estarem fazendo mesmo, né, então tem que depositar a política, seguir esse passo a passo que os slides mostram, que a Bruna apresentou os slides, mas ela apresentou passo a passo, tá? Daí fora os slides, daí tem toda a documentação, né, do Crossmark que está disponível, tá? Na página do Crossref, isso é bem importante. Tem outras perguntas aqui, deixa eu ver. É, o Luciano Paneput, ele fez uma pergunta se existia um tutorial técnico de como incluir o botão do Crosscheck, ele também quis falar, Crossmark nos PDFs, tá? Daí enviei o link também, a Bruna também mostrou que existe um link só para mostrar como que faz esse botão, tá? Para qualquer tipo de plataforma, né, o desenvolvimento, tá? Também para a criação das políticas, existe também uma, na própria página do Crossmark, tá? Tem ali como que você cria a política de utilização do Crossmark, inclusive tem um exemplo, tá? Ele está em inglês, ele pode ser utilizado, vocês traduzem esse exemplo, eu ponho lá o título da revista tal, que agora, né, a nossa revista, nós vamos usar as diretrizes, as políticas, as licenças tal, se vocês têm licenças muito específicas na sua revista, no seu conteúdo que está sendo publicado, tem revistas que têm licenças, não somente a licença de Creative Commons, mas tem licenças de outras, outros conteúdos que estão sendo publicados, também que vocês podem colocar isso e até, na política de utilização do Crossmark, e também tudo que está relacionado com correções erratas, retratações, que está dentro da, da, instruções dos autores ou das políticas que você já tem na sua revista, então você cria uma página, tá? Isso pode ser criado na, na homepage do seu artigo, do seu artigo, não, da sua revista, que dá ali políticas do Crossmark, e vocês fazem, primeiramente, esse depósito, e isso vai ser atribuído um DOI para isso, daí depois ele precisa dele para vocês fazerem todas as outras atribuições dos botões. Deixa eu ver mais uma pergunta. Algumas perguntas, elas não foram respondidas, mas elas estarão sendo respondidas pelo suporte, porque elas exigem de uma, um tempo maior e a gente aqui está bem, bem corrido, tá? Tudo bem? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Edilson, tem uma pergunta, você está me escutando? Sim. Tem uma pergunta para a Renata, olha aqui, ela fala, já está respondida por exemplo, mas eu achei legal, ela fala, Edilson Damásio, sobre a resposta da pergunta 2, no caso, seria uma nova versão no mesmo documento, mesmo DOI, não teria uma retratação para vincular. Nesse caso, então, cada versão do documento teria um DOI, e esses DOIs todos vinculados pelo botão do Crossmark, você sabe o que ela está querendo dizer com cada versão? É, isso aí eu fiquei com dúvida, mas depois ela falou mais para frente que ela criou um novo artigo com a correção, entendeu? A retratação, ela criou o outro, não está junto. Seria, na verdade, você poderia fazer só a correção, né? Você poderia, e o DOI seria só dessa correção, igual eu mostrei ali naquela atualizaçãozinha, tinha do eixo X, da figura 5, e o DOI é dado para isso, para a correção, tá? O DOI não é para uma versão nova, não vai ficar com dois artigos, um certo e um errado disponível, é um artigo só, e o DOI novo é para a correção. É, foi isso que eu respondi, o DOI novo é somente para a retratação ou a correção, então existe um DOI do Crossmark, tá? Que é só da correção, ele mostra que existe uma correção, mas isso não quer dizer, esse DOI não quer dizer que é um novo artigo, ele mostra, para mostrar dentro da Popap, ela tem que ter links na Popap, o link do artigo original e o link do artigo atualizado e o link do que aconteceu, entendeu? Da retratação. Seria isso mesmo. Perguntando aqui se existe algum plugin para o ScholarOne. ScholarOne, eu também não tenho essa informação. Isaac, você pode confirmar se o ScholarOne tem um plugin para o Crossmark? Desculpe, tentando encontrar o botão de mute. Não, não tem um plugin para o ScholarOne relacionado ao Crossmark, assim como o OJS, algo que não pode ser que venha a ser desenvolvido, no Crossmark, no OJS, eu sei que tem gente pensando nisso, mas é algo que não tem disponível ainda, então. A Lia Fiali, ela fez uma questão aqui também, só como colocar o botão no PDF, tá? Então, existe toda uma diretriz de como colocar isso, estão respondendo com o endereço, mas a Bruna também poderia estar fazendo um comentário. Muitas pessoas têm dúvida desse botão no PDF, você pode estar falando um pouquinho de novo, apesar que você apresentou, Bruno? Sim, poderia. Na verdade, assim, é o que eu disse para vocês, é uma coisa que não dá para vocês acompanhar agora pelo webinar e tentar fazer ao mesmo tempo, é uma dúvida que persiste, sim, é algo que você consegue fazer durante a diagramação do seu artigo, né? E para quem não tem essa, sei lá, um diagramador, tem revistas que simplesmente fazem o PDF através do Word mesmo e já publicam, nesse caso tem aquela ferramenta que foi divulgada aqui, tá? Que dá para fazer isso de forma gratuita, uma ferramenta de acesso aberto. Olha, estão perguntando também, Edilson, se seria possível vincular um artigo publicado a seu pré-print usando o Crossmark. O Crossmark, assim, eu não entendi direito se está querendo colocar o link do pré-print no Crossmark no display, não sei se é isso, mas assim, uma coisa... Essa pergunta já foi feita por uma outra pessoa, tá? E já foi respondido pelo Isaac e ele respondeu que um pré-print é uma coisa e não tem suporte para isso, entendeu? Então, o Crossmark, ele tem outra função. É, mas uma coisa legal, assim, que está respondendo essa dúvida é que você consegue linkar o pré-print no artigo, no metadado do artigo que foi publicado. É, e isso já é o suficiente, né? Não precisa... Já é o suficiente. Não faz parte da implementação de Crossmark. O Crossmark seria o que você apresentou, né? É uma pop-up cheia de informações. A informação ali é que... Qual que é a relação... É o update atual, né? Mas tem uma quantidade grande de informações. E os metadados têm que estar enriquecidos, tá? A gente bate nessa tecla de novo, porque não adianta você criar um Crossmark, assim, se você não depositou suas licenças, se você não depositou agência de financiamento, se você não... É, não vai aparecer o ARCID. Entendeu? O ARCID, então, daí não acaba não aparecendo. Mas se depois... Depois aparece, tá? O Alex da Cielo, ele fez um comentário muito pertinente. A gente, sempre que a gente fala em OJS, a gente já pensa em Scolar 1 também, né? Como se fosse tudo, sei lá, varia no mesmo saco. E ele falou uma coisa que é importante, né? Porque o OJS, apesar de ele ser um sistema de submissão, ele também publica os artigos, né? Diferentemente do Scolar 1, que não faz a publicação dos artigos. Então, ele até fala assim, não faz sentido um plugin para o Scolar 1, porque o Scolar 1, ele não tem essa mesma função que o OJS tem de publicar, né? Obrigada, Alex. Eu sabia que a sua presença aqui ia ser útil. Ele é ótimo. Ah, e as perguntas de destaque são essas. Aí depois tem umas perguntas sobre qual a diferença do Luciano e da Renata entre corrigendo, errada, isso para o Crosmark, né? Qual que é? Se existe alguma diferença para o Crosmark. Correção, corrigenda ou errada? Você pode estar respondendo, Bruno, na verdade eu não tenho. Isso aí, o Crosmark, ele vê de outra... Existe uma... A diferença existe na definição, dentro das questões éticas. O que é uma correção, o que é uma corrigenda, o que é uma errada. Mas para o Crosmark, não. Ele vai estar dentro do pacote daquilo que ele fala que é a atualização. Seria isso, Bruna? Eu acho que sim, mas aí eu teria que dar, na verdade, a definição de diferença, de corrigir. O Isaac, ele enviou uma página que tem do COPE, né? Comitê On-Pedition-Eptics, que ele explica essas definições, tá? Ah, então, maravilha. É isso. Seria muito pontuário, eu não saberia mesmo responder. Acho que seria... Eu acho que eu dei crédito errado com alguma coisa, o Luciano falou que foi ele que disse alguma coisa, acho que eu dei crédito errado com o Alex, não sei. Desculpa, Luciano. Eu não sei exatamente, eu me perdi aqui nas perguntas. Estão perguntando se nós vamos enviar as perguntas e respostas, tá? Para todos os inscritos, como todos os webinars que estamos fazendo, né? Junto ao CrossF, ele vai ser depois disponível, enviado por e-mail para vocês e também publicado no Community Forum, entendeu? Então, o Community Forum, gente, vocês têm que utilizar ele porque fica mais fácil de nós estarmos respondendo, nós embaixadores e também toda a equipe do CrossF, entendeu? E as respostas são muito rápidas, tá? Então, a gente pede assim para vocês fazerem perguntas, podem fazer perguntas lá também em inglês, fora o pessoal de suporte na BEC, né? também que tem, então temos essas possibilidades. O que eu gostaria de falar, assim, acho que para o futuro, né? Bruna, se a gente pode, depois no futuro, construir um passo a passo, né? Para primeiros, né? Para as primeiras pessoas que estão utilizando, né? Porque nós também, a Soleditorna... O MetaManager que a gente fez um... Sim. Vamos fazer junto, né? Segurando a mão. Fazer junto um webinar mostrando a criação, a depósito da política, do Crossmark, como fazer o vínculo no PDF, né? Como criar, publicar ali no plato do XML. É. Em tempo real, né? Acho que é bem interessante. Assim, até o SportTec não pode responder tecnicamente as dificuldades que forem aparecendo, eu acho uma boa. Peraí que eu acho que a Renata tinha uma outra pergunta importante. Peraí. Ela perguntou se eu vincular... Pode falar. Pode falar. Não pode falar você. Se eu vincular uma errada com correção de nome de autor, o nome do autor vai ser corrigido no registro do CrossF? Renata, uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte. Vamos supor, então, que a gente publicou um artigo que o nome saiu Renata com dois T's e tem que ser com um T só. A gente precisa corrigir isso. Nesse caso também, né? Nem seria uma coisa que mudaria... A gente pode corrigir como um erro de digitação, né? Mas vamos fingir que é um erro que muda o sentido de tudo. Você vai corrigir isso no... Você vai criar essa correção e você tem que corrigir isso no metadado do CrossF também, né? E isso vai ser já corrigido automaticamente. Deixa eu ver se isso corrige. Não, você não precisa corrigir o nome do nosso... É, porque isso é uma correção e já faz... É automático, né? Será que eu respondi com aquela pergunta? Deixa eu ver. É, não é através de errado. Você respondeu. É, para mudar a correção, atualizar, você tem que fazer isso no XML também, no HTML. No XML. É, que você informa para o CrossF, é isso. Ah, tá. A Lia está perguntando quem pode instruir esse passo a passo, tá? Então, Lia, na própria página do CrossMark está em inglês, mas tem, assim, muita informação lá. E essa questão do passo a passo, além da apresentação da Bruna, que está gravada, né? Desse webinar, tá? Que ela também apresenta, assim, passo a passo, mas, que nem eu falei, nós temos uma ideia de estar criando um webinar em tempo real com os passo a passo em funcionamento, tá? Nós faremos alguns testes, né? E depois daremos as melhores opções para vocês. Quando eu fui divulgar esse webinar, eu escrevi para algumas pessoas-chave que eu sabia que ia ser bem útil. Uma dessas pessoas foi o Roberto da ABEC, né? Que é o funcionário do CrossF no Brasil. E o Roberto é uma pessoa que eu estou em contato há muito tempo para a gente implementar o CrossMark, para poder disseminar. E ele me disse que ele já desvendou tudo. Então, assim, quem tiver qualquer dúvida pode falar com o Roberto. A gente até ia fazer um encontro ontem que não deu tempo para ele me passar tudo. Mas ele é uma pessoa que está preparada para atender todo mundo, tá? Ele já está sabendo implementar e tudo mais. O Luciano, ele pergunta, ah, é certeza que é automático? O que eu saiba? Precisa redepositar o DOI com os dados atualizados para corrigir. Sim, precisa redepositar. E a partir do momento que está redepositado, eu digo que é automático ou não estiver aparecendo o artigo, né? Precisa ser feito o redepósito, sim, com certeza. Tá, tem uma pergunta da Sueli de Brito Clemento Soares, que ela está enviando uma outra pergunta de Maria Rosa Camargo, da Revista Educação, Teoria e Prática da Unesp Rio Claro. No caso de retratação informada, é... Peraí, cadê a pergunta? Talvez tem sido respondida. Perdi a pergunta. Vai em respondida, talvez o Isaac tenha respondido. Tem respondido. Mas já entrou outra pergunta, Bruna, se você quiser dar uma olhada, eu vou procurando. Vamos ver. Penso que está havendo aqui uma certa confusão entre o que pode e deve ser corrigido via errata e o que pode ser corrigido apenas com a utilização. Gente, via errata, atualização mediante crossmark e via errata é a mesma coisa, tá? Errata é crossmark, atualização é crossmark. Só não vai ser utilizado o crossmark quando não há necessidade de errata, né? Então, por exemplo, assim, eu vou pegar um exemplo da Cielo que ele está bem mastigado, tá? Se a gente entrar no site da Cielo, tem ali as instruções, né, de preciso fazer uma errata, em que situações? Erros de digitação, tudo que não muda o conteúdo, a interpretação do artigo, você não precisa fazer, né? Nesse caso, o que eu até mencionei, Renata, com dois t's, isso é uma coisa que não... Ah, colocaram ali o link para o Guia da Cielo. Obrigada, Renata. Nesses casos, você pode simplesmente substituir o artigo, o PDF, se não fizer, não, né, for um erro de digitação que não vai mudar a interpretação de nada do que está escrito, que não tem problema nenhum, não é uma má prática, tá? Não é ruim. Não é ruim. Agora, assim, errata e crossmark, a gente está falando da mesma coisa, tá? Errata é crossmark, atualização é crossmark e retratação é crossmark. E sim, ela falou, mudança de autoria não é uma alteração trivial, mudança de autoria, no caso, muitas vezes envolve disputa de autoria. É, isso aí é outra coisa, sem dúvida, né? Lembrando, gente, que, assim, tudo aqui tem que passar pelo acordo do editor-chefe, né? Então, assim, aquilo que você diz, ah, vai colocar um autor novo, não é crossref que vai decidir isso, né? Assim, o papel aceita tudo, né? Mas, assim, quem vai decidir se é ético ou não, colocar um autor, tirar um autor, é o editor-chefe, né? Isso aí é o que a pessoa falou, né? É questão ética, tem a ver com o corpo, você tem que... É uma questão ética, de fato. Muito obrigada. Quem que fez essa pergunta? Foi muito interessante, deixa eu ver. Foi a Solange do Santos. Do Céu. Tá, mas tem perguntas importantes mesmo. Essa questão, assim, de autoria é uma questão ética, igual a Bruna respondeu, esse êxito definido entre o editor. O que a gente fala, assim, nós somos editores gerentes, né? Então, que é o quê? Quando vocês vão fazer esse depósito de metadados ou também do Crossmark, que seriam metadados adicionais, alguma coisa assim, né? Um serviço adicional do Crossref, tenham muito cuidado com a qualidade desses metadados que vocês estão depositando. evitem, né? Colocar algum material com erro, né? Erro de digitação, copiou e colou errado. Daí isso gera, assim, muitos problemas. Inclusive, gera, assim, até as questões aqui que nós estamos vendo, Muitas questões, mas mudou, mudou porque estava errado uma letra, né? Então, assim, os editores, né? Os responsáveis pelas publicações, antes de fazer a tradução, o depósito de um dói, tem que estar muito conferido mesmo esses metadados, tem que estar em perfeito. Daí você faz o depósito, porque as correções em cima, principalmente depois que você começar a utilizar o Crossmark, qualquer tipo de alteração, assim, grande, né? Ali dentro do título, mudou, mudou a autoria, tirou um, pôs outro, daí ele começa a aparecer no Crossmark como um update, tá? Mas isso não quer dizer nada. O problema maior, assim, são problemas éticos, né? Gera uma retratação, né? Então, as pessoas não têm que se preocupar muito com essas questões. É questão de atualização, o Crossmark serve pra eles. Ó, legal. O Arthur Bonetti, conheço ele, inclusive, ele escreveu uma mensagem, agradecendo, né, pelo webinário, ele diz uma dúvida. Sabe se as informações para a criação do Crossmark, para cada artigo, podem ser enviadas junto com o ViaXML da criação do dói? Sim, Arthur. É justamente isso. Se você já tá preenchendo, se você já implementou o Crossmark na tua revista e você vai validar um dói, você oferece pro Crossref, né, um XML, que no caso deve ser o jeito que você faz, ou via Metadata Manager, você registra o conteúdo e esse conteúdo que tá sendo registrado, que pode ser pobre ou rico, né, que a Wakeway Just acabou de falar, faça o melhor possível, já vai constar automaticamente no Crossmark, no displayzinho do Crossmark, tá? Então, a resposta é sim. Mais alguma coisinha, Dilson, que eu pergente? Não, não tem, não tem, assim, nada de muito diferente, não, das questões do que foi apresentado. É, vai gerar, sim, uma expectativa em vocês, tá? E esse webinar, ele foi feito para isso mesmo, mas é um serviço que até o ano passado ele tinha um custo, agora ele não tem mais, entendeu? Então, é questão, assim, de pagamentos, vocês não vão pagar nada para estar utilizando o Crossmark, então, e, e, mas ele já tem desde 2012, né, então foi uma necessidade, igual a Bruna falou, os editores de terem essa informação sobre updates, né, o que que tá acontecendo, é um botão de qualidade, né, da sua publicação. E isso é importante, né, que a gente esteja, nós estejamos alinhados aqui no Brasil para a gente começar a utilizar esse serviço também, tá? Então, isso aqui seria um primeiro webinar que depois nós vamos fazer outro, assim, promover uma atualização. A gente tem que finalizar, que já tá dando o horário. Sim, já passou. Eu só queria passar, agradecer mais uma vez o pessoal da Cielo que compareceu aqui, eu tinha pedido para o Alex realmente aparecer, e a Renata veio também e contribuiu muito, e Renata, você mandou aqui no Passion and Answers, um guia de boas práticas, né, de boas condutas do CSE. Muito obrigada, vai ser útil para quem estiver vendo essas questões depois, porque leva ao outro ponto que a Solana estava falando também. Gente, então, eu vou querer só, antes de passar a palavra para o Edilson, agradecer para quem veio, espero muito que vocês tentem implementar e se encontrarem qualquer pedra no meio do caminho, passa isso para a gente, para a gente conseguir desvendar tudo isso e todo mundo passar a usar o Crossmark e deixei aqui nessa tela do community.crossrefe.org que eu quero novamente convidar vocês para participar, tá bom, do fórum, pode escrever em português lá mesmo, não precisa ser em inglês, se quiser por inglês também, bacana, melhor ainda, e vamos junto, a gente vai aprendendo junto e é isso aí. Edilson, quer finalizar? A gente tem um minutinho. Tá, queria finalizar agradecendo a participação de todos, nós vamos começar a desenvolver o Crossmark no Brasil, tá, eu com a minha revista, a Bruna também com as revistas dela e queria dizer assim que o Crossmark, além de ele ser um update de informações, igual aqui as questões, ele também trata de questões éticas, né, então ele mostra licenças, mostra retratações, então é uma forma de vocês estarem dando qualidade para aquele conteúdo que vocês estão publicando, é um update de qualidade, tá, então o botão do Crossmark é um botão de qualidade, tá, isso é um dos exemplos que a gente tem assim em nível internacional. Então, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer pelas perguntas e respostas sendo enviadas. Thank you, Isaac, thank you, Susan, okay? Thank you. Thank you. e aí,